Olha, atenção, o primeiro hospital veterinário da capital, criado pela Universidade Finca e também pela Metropolitana, mas faz parte inclusive do curso que é oferecido pela Universidade Finca, está celebrando 10 anos desde a sua inauguração. Além de formar profissionais para atuar nesta área com muita competência, eles também têm um papel social muito relevante para a sociedade. A reportagem da Band compartilha os principais fatos se você acompanha agora. Inaugurado em 29 de novembro de 2013, o primeiro hospital veterinário de Porto Velho, atuando como uma clínica escola com o objetivo de realizar atendimentos a animais de pequeno, médio e grande porte. Ao longo desses 10 anos de fundação, o Hospital Veterinário do Centro Universitário Aparecio Carvalho atende pacientes da capital, de outros municípios até de outros estados. É com muita alegria que hoje nós recebemos vocês aqui para comemorar os 10 anos do Hospital Veterinário do Centro Universitário Finca. Uma trajetória muito bonita, com uma bela estrutura, que tanto tem o seu papel fundamental no atendimento ao público, nós atendemos aqui a população 24 horas por dia, como também é fundamental para a academia dos nossos acadêmicos do curso de medicina veterinária, ao qual eles têm uma estrutura espetacular para estarem se preparando e se qualificando para vivenciar tudo isso que eles vivenciam aqui no mercado de trabalho. Então, os nossos acadêmicos aqui, eles saem preparados para o mercado de trabalho, com toda essa estrutura. Nós temos aqui, por exemplo, três centros cirúrgicos, dois de pequenos e médio porte, um de grande porte. Nós temos uma farmácia completa. Então, aqui eu também quero deixar um convite para aquelas pessoas que, de repente, desejam fazer o curso de medicina veterinária. Nós aqui do Grupo Educacional Aparisca Vale, através do Centro Universitário Finca, estamos preparados aqui para te receber e te entregar para o mercado de trabalho um profissional preparado e qualificado, com selo de qualidade e excelência do Grupo Educacional Aparisca Vale. A médica veterinária chega a se emocionar quando relembra a sua trajetória no Hospital Veterinário da Finca. Eu comecei a faculdade numa outra instituição e vim para a Finca a partir de um congresso e realmente me encantou a estrutura, me encantou a gente ter a oportunidade, que é um dos poucos hospitais veterinários de instituições privadas que tem um hospital veterinário na parte da docência. Então, isso me encantou, foi o que me fez vir para cá, largar a instituição que eu estava para poder vir. Então, assim, fui estagiária, o hospital inaugurou em 2013 e foi um dos primeiros estágios que eu fiz e desde então até hoje me formei e vim trabalhar aqui no hospital, na área laboratorial, que é a minha paixão. Então, para mim, hoje, esse momento é muito importante. Tem um cunho emocional, além de profissional, muito gratificante da gente poder ter saído da instituição e hoje prestar um serviço para a sociedade de forma qualificada, de forma eficiente, da maneira que a gente pode, com a estrutura que a gente pode, como profissional é muito importante e muito gratificante. Aqui a gente tem um atendimento para cães e gatos, a gente faz a triagem, solicita exame de sangue, faz todo o acompanhamento do PET. Se há necessidade de internação, a gente interna. Fazemos exames de imagem, ultrassom, raio-x. Nossa equipe conversou também com a tutora da Luna, uma rusca siberiana que cuida dela desde 45 dias de nascida. Fala de suas impressões do Hospital Veterinário da Finca. Muito boa, sempre tive uma boa avaliação do Hospital Veterinário, nos cuidados dos animais. Como é que está o atendimento, o que ela tem? Você trouxe aqui ela para padecer o atendimento. Ela foi diagnosticada com a doença do carrapato, teve algumas complicações no decorrer do tratamento, mas agora está bem melhor todos os cuidados veterinários possíveis. E você como tutora, né? Cuidado especial com ela, né? Com certeza, sempre. Com muito tratamento rigoroso. Estrutura preparada e que atende a população 24 horas por dia, de domingo a domingo. Você pode vir aqui procurar os nossos médicos veterinários, os nossos colaboradores, agendar a sua consulta para o seu animal e aqui você será bem recebido e com toda a estrutura preparada para você sair aqui com tudo o que o seu animal merece no atendimento humanizado para o seu pet e para o seu animal. É importante demais, né? É a contribuição que o Centro Universitário Finca, a Faculdade Metropolitana, que faz parte do Grupo Educacional Aparício Carvalho, tem realmente contribuído com a sociedade. São 10 anos do Hospital Veterinário, agora não só a formação dos seus acadêmicos, né? Tantos profissionais que se formaram, que já atuam no mercado e que hoje, inclusive, trabalham na própria instituição, mas também o trabalho social que eles têm com o atendimento com os animais de estimação aqui da capital do Estado. Parabéns aí ao doutor Aparício e todo o seu grande efetivo que tem contribuído demais com o desenvolvimento aqui do Estado de Rondônia. Obrigado.